Música Eu moro na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Meu dia começa 3 e meia da manhã, é onde eu levanto, pego 3 transportes públicos, que é um ônibus, um trem e outro ônibus para chegar aqui. Eu treino até umas 10, 11 horas da manhã, saio daqui e vou para casa almoçar. Quando é 2 horas da tarde, vou novamente treinar na academia, mais musculação. 8 horas da noite, no máximo, já estou dormindo para o outro dia eu estar aqui novamente, treinando de segunda a sábado. Música O esporte é uma superação. Superação para mim porque, mesmo você nascendo com uma deficiência, tem um momento da sua vida que você não consegue se aceitar e eu fui vendo que eu era capaz, que eu podia, que era uma limitação, mas que eu poderia superar e fui seguindo adiante. Eu estou trilhando um caminho bacana, um caminho que tem me formado como cidadão, como um atleta, porque você consegue respeitar o próximo, você consegue ter uma educação, ver as pessoas diferentes. Eu acho que todo mundo deveria ter um contato com o esporte. Música Antes eu não tinha expectativa de sair do Brasil para lugar nenhum. Hoje eu já viajei a Europa toda, já fui para os Estados Unidos e isso quem me deu foi o esporte. Sem contar que é um legado que é para a vida toda, né? Hoje o meu filho olha, meus familiares, as pessoas que me conhecem, e vê que o Michel conseguiu, eu também posso conseguir. Então você serve de inspiração para as outras pessoas. Música Hoje eu tenho a Bolsa Pod, mostrando os resultados, né? Segundo lugar, melhor do mundo em alguns outros países, campeonato. E com essa Bolsa Pod que hoje me dá uma certa tranquilidade para deixar minha família, que eu passo às vezes 42 dias fora, e hoje eu sei que eu tenho uma renda que possa ajudar minha família aqui no Brasil. Música Já disputei Mundial, Copa do Mundo, várias regatas fora do Brasil, mas você sabendo que é no Brasil, na Lagoa, na tua casa, com seus familiares, torcendo por você na Olimpíada, sei lá fora, no Copa do Mundo e no Mundial, eu já fico feliz da vida por ter tido bom resultado, imagina no Brasil, né? Na minha casa, aqui na Lagoa. Música Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Música 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 Música